Sofriu durante esses dois jogos, você sabia o elenco que a gente tem, só que essa forma não estava acontecendo, a gente sabia, a gente muito descriticava, a gente colocava o pé no chão e ia trabalhar. E aí trabalhou, graças a Deus, foi nos primeiros três pontos e que a gente possa dar uma boa sequência para o meu campeonato, a gente buscar essa classificação. 3.023, oferecimento. Prefeitura Municipal de Retirolândia, governo de todos, Departamento de Esportes. Ismar Seguros, Marinaldo Maciel Macarrão, vereador Gueni do Contador, vereador Hugo do Economia, Cassiano Rios, o amigo de todos, Noel do Gesso, Mercadinho Alassi, Anaílto do Merim e Professor Arlânio. Merim Material de Construção, gráfica valente, há oito anos com você. Confederação Brasileira de Futebol e Tibiraba Imobiliária, doze anos construindo sonhos. FBF, Lael Surreal, Copa Inter Vale e Deputado Alex da Piatã. FBF, Lael Surreal, Copa Inter Vale e Deputado Alex da Piatã.